2021 pode até ser um ano complicado pro mundo todo, inclusive pros games, né galera? Mas pode acreditar, em muitos lugares do mundo, os desenvolvedores de jogos estão a todo vapor e isso significa que novidades em games podem aparecer todo dia. Então é por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês 10 novos jogos incríveis que você talvez nunca ouviu falar. Eu fiz um vídeo mostrando outros 7 jogos desconhecidos também, né? Que vão chegar em breve e caso você quiser conferir, é só clicar no card aí na tela. No mais, vem comigo porque o vídeo só começou. Oh, você é tão lindo! Não se assuste! Logo de cara a gente já começa falando do Impressionante Sonzo, um novo jogo baseado na Primeira Guerra Mundial. O game se passa na frente sul da Grande Guerra, mergulhando os jogadores no confronto titânico entre o Reino da Itália e o Império Húngaro. Inspirado pela luta de dois anos pelo rio Sonzo, o game tem visuais lindamente detalhados, entre vales acidentados e cidades idílicas do norte da Itália. Com um combate autêntico, esse com certeza é um dos grandes e esperados jogos que a gente pode ver sendo lançado entre 2021 e 2022. Em seguida temos um jogo promissor fantástico, sendo feito pelo ex-diretor de criação da Electronic Arts. Esse novo jogo sem nome está sendo feito por um novo estúdio chamado Embark, que mostra uma gameplay extraordinária em um mundo aberto devastador, com ataques de artilharia pesados e gráficos impressionantes. Sendo feito por ex-desenvolvedores de Battlefield, o game foca na jogabilidade baseada em equipe, com uma grande ênfase na destruição de cenário, no dinamismo e na física, que prometem ser impecáveis. Com um sistema de combate avançado, mas ao mesmo tempo pronto para jogadores iniciantes, Naraka Blade Point já foi visto aqui no canal em um curto período de tempo, então não apareceu mais. Esse novo jogo ambientado em um misterioso reino oriental, traz um sistema de movimentação sem limites do personagem, entre escalar, pendurar e fazer até parkour, além de várias outras funcionalidades. Jogado em terceira pessoa, ele também faz parte dos jogos incríveis para a gente ficar de olho entre 2021 e 2022. Prometido para chegar no final desse ano, Timésia é outro jogo que promete roubar a atenção da indústria gamer. Muito semelhante a jogos da série Souls, o game se passa em um mundo repleto de pragas, e o jogador controla o personagem Curvos, que é capaz de pegar essas doenças inimigas, e usá-las como armas contra os seus adversários. No trailer, a gente vê um combate 3D bem familiar ali a Bloodborne, com uma jogabilidade bem semelhante a Sekiro. O game vai contar com uma boa diversidade de movimentos na hora do combate, e ele promete chegar somente no PC por enquanto. Revelado recentemente na Future Game Show, esse é Arc Awakening, um novo jogo de aventura baseado em narrativo. Situado em 2062, esse mundo aberto segue a história de Kai, um ex-piloto da marinha, que devido a um acidente de avião fica preso no inverno rigoroso do Ártico. Apesar do copiloto ter morrido no acidente, ele não está totalmente sozinho, e sim acompanhado de Alfie, um robô de inteligência artificial que não está a fim de perder você de vista. Apesar do jogo parecer um tanto fofo no trailer, a desenvolvedora disse que o jogo vai focar em uma história baseada em sobrevivência, amizade e autodescoberta, além de vários outros mistérios que o jogador vai ter que descobrir ao longo da jogatina. Entre os novos jogos impactantes que a gente vai encontrar nessa jornada, temos Six Day Fallujah, um novo jogo de guerra muito polêmico que trata histórias e acontecimentos recentes reais que abalaram o Iraque. Jogado em primeira pessoa, o jogo era para ter sido cancelado por se envolver em muita polêmica, mas a desenvolvedora disse que ainda estão trabalhando no jogo e tentando balancear essa produção para que não seja tão polêmica assim. O game se trata da invasão americana e britânica contra as forças civis do Iraque. O sistema de combate do jogo é absurdamente realista e traz grandes semelhanças com jogos como Escape from Tarkov. Jogos divertidos com envolvimento alienígena é difícil da gente encontrar, né galera? A não ser, é claro, o Destroy on Humans. Mas relaxa, a Kale Jump Games agora tá produzindo Drake's Odds Survive, um game multiplayer de sobrevivência que traz um conceito fantástico sobre mundos abertos envolvendo alienígenas. E não é só isso não, tá? Drake's Odds também promete um sistema de construção de base muito da hora e uma diversidade legal de armas, além, é claro, de uma liberdade incrível para o personagem explorar o mapa e se divertir com seus poderes. Inspirada em jogos como Stalker e Chernobyl, Evade the Light é um novo jogo de sobrevivência e ação com elementos de ficção científica. Aqui o game acontece em um futuro próximo, onde um desastre de natureza desconhecida aconteceu em uma área florestal com poucos moradores. Nesse local começaram a acontecer fenômenos estranhos e como resultado, as poucas pessoas que moravam ali foram evacuadas às pressas e todo local teve que ser isolado. Jogado em primeira pessoa, você controla um cientista que foi enviado para essa zona e o seu objetivo é estudar tudo isso e descobrir o que está acontecendo. Outra promessa gigante entre os novos jogos anunciados que a gente viu é Zero Six Behind Enemy Lines, um jogo de guerra extremamente detalhado que traz tanto uma campanha interessante como um multiplayer competitivo. A desenvolvedora disse que está aplicando uma forte ênfase no online do game, onde ele foi projetado para ter um ritmo mais lento de jogabilidade bem semelhante à realidade, o que significa que nada vai ser tão acelerado como a gente vê em Call of Duty ou até mesmo em Battlefield. Na campanha, a gente tem uma história sombria e corajosa que gira em torno de uma unidade de elite que luta para colocar a ordem em meio a tanto caos. Para finalizar, a gente vai falar sobre um novo planeta que foi descoberto por várias espécies inteligentes na galáxia. Para assumir o controle dos recursos desse planeta, essas espécies devem lutar umas contra as outras. Exomeca começa com ambientes totalmente naturais e à medida que mais civilizações chegam no planeta, os mapas evoluem e cada civilização adiciona os seus temas aos mapas. Jogado em primeira pessoa, esse aqui também está prometido para chegar somente no Xbox e no PC e faz parte dos novos jogos que a gente pode ver entre 2021 e 2022 também. Bonificando essa lista insana de novos jogos, temos o Intrigante Paralel, tá galera? Um jogo brasileiro incrível de RPG e aventura jogado em primeira pessoa. Aqui somos enviados para um mundo paralelo misterioso e desconhecido, onde as nossas escolhas afetam diretamente o desenrolar dessa jornada. Além do mais, o jogo vai dar uma forte ênfase na liberdade de exploração do personagem. Paralel ainda se encontra em estado de pré-alfa, mas o pouco que foi mostrado já é o suficiente para a gente saber que o empenho do desenvolvedor está deixando as coisas ainda mais interessantes. Pois é galera, o mundo dos games está lotado de jogos novos todos os dias como eu falo para vocês, e é claro, tem muita coisa para chegar ainda que a gente nem conhece. Mas nesse caminho de lançamentos eu vou compartilhando tudo aqui com vocês, beleza? E aí, qual é o jogo que mais te chamou atenção aqui dessa lista? Deixa aí nos comentários para compartilhar com a gente. Lembrando que eu posto vídeo todos os dias aqui no canal, tá galera? E também nas minhas outras redes sociais que você pode conferir aqui na descrição. Então bora lá seguir para a gente ficar por dentro de tudo, tá? Se você gostou do vídeo, o seu like é muito importante para ajudar o canal a ser mais visto aqui no YouTube. E se quiser acompanhar todas as novidades, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho